Memórias de leitura 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 Eu lembro de momentos da infância e da adolescência e da juventude mesmo onde eu sempre me apeguei aos livros Lembro-me de autores assim que me entusiasmaram como Cora Coralina Gostava muito das leituras dela dos pensamentos dela Eu leio para relaxar, eu leio para esquecer dos problemas Leio é uma atividade que me traz muito prazer A leitura é uma oxigenação da mente Então vamos investir na leitura Vamos buscar cada vez mais fontes vivas da leitura E aí E aí